Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero lhe responder uma pergunta. Você fez uma videocolonoscopia, que é um exame de intestino, que todos, a partir dos 45 anos, tem que fazer, e foi diagnosticado, infelizmente, um câncer de intestino, um tumor intestinal, independente se for no colo ou se foi no reto, na parte mais baixa do intestino. O que fazer? Esta resposta eu quero lhe passar através deste vídeo. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de convidar você, que não faz parte ainda do nosso time aqui do Planeta Intestino, inscrever-se no canal. É totalmente gratuito, clica onde diz inscrever-se, vai aparecer no lado um sininho. Se você quiser, clica no sininho, você vai receber avisos que nós estamos com publicações inéditas e atualizadas. Eu peço para você, quem puder, dar um like, curta este nosso vídeo, faça agora para você não esquecer. Isto aqui é importante para a nossa pontuação aqui no YouTube, para nós podermos continuarmos fazendo esse nosso trabalho. E é muito importante que você compartilhe esse vídeo. Clica onde diz compartilhar. Eu sozinho não consigo nada, mas com a ajuda de todos vocês, nós conseguimos ajudar milhares, não é centenas, milhares de pessoas no Brasil e no mundo, que estão agora no momento desesperadas por que fizeram um exame de videocolonoscopia e foi diagnosticado um câncer de intestino. O que fazer? Vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que procurar um especialista, um coloproctologista. Doutor Fernando Lemos, tem algum outro médico que possa ajudar também? Existem também cirurgiões oncológicos e cirurgiões do aparelho digestivo que também podem ajudar, mas o médico especialista da parte do intestino, de reto e de anos é o coloproctologista. Então eu recomendo, se você puder, pegar inicialmente uma orientação com o coloproctologista seria a primeira orientação. Outra orientação, nada de desespero. Ah, doutor Fernando Lemos, eu vou morrer porque veio um diagnóstico de câncer de intestino. Calma, não é bem assim. Hoje em dia tem inúmeros tratamentos para poder tentar resolver o teu caso ou no mínimo amenizar bastante a tua sintomatologia para você poder viver por muito tempo ou pelo menos por um tempo maior do que era no passado. Ok? Fez um exame de videocolonoscopia e foi diagnosticado que tem um câncer no reto ou um câncer no intestino, no colo. O que fazer? Primeira parte vai começar o estadiamento para descobrir se a doença é localizada no órgão, no intestino ou no reto ou se ela já está espalhada para algum outro órgão. E esses exames de estadiamento são fundamentais porque são eles que vão decidir o tratamento. Que exames tem que fazer inicialmente? Não esquecendo, vou abrir um parênteses aqui, que eu estou aqui me referindo para leigos. Eu sei que nós temos milhares de médicos que nos dão o prazer de estarmos aqui, pessoal da enfermagem, da nutrição, da fisioterapia, mas eu estou aqui falando para leigos. Então eu não vou dar muitos detalhes de técnicas, exceções da regra, vou falar o modo mais abrangente para facilitar o entendimento e vai ajudar o maior número de pessoas. Exames iniciais que tu faz? Tem que fazer uma tomografia de abdômen superior e pelve, que é para poder ver principalmente se esse tumor não está espalhado para o fígado. O fígado é um local onde é muito comum dar metástases, tanto de tumor de colo ou de tumor de reto. Ok? Também vai ver se mostra algum tipo de linfonodos ou ínguas, que quer dizer que o tumor já passou do intestino e já foi para a parte da gordura intestinal. A gente chama o meso, a gordura redor. E isso aí vai mostrar que a doença é um pouquinho mais avançada, é avançada localmente. Então fazer uma tomografia de abdômen total com contraste, obrigatoriamente. Fazer um raio-x de tórax, um simples raio-x de tórax, para poder ver se não tem nenhum tipo de nódulo suspeito no pulmão. Em terceiro, um examezinho de sangue completo com enzimas digestivas de fígado, hemograma, coagulação sanguínea e obrigatoriamente o CEA, que é o antígeno cárcino embriônico. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico que o CEA não deve ficar sendo pedido para todo mundo, porque o CEA não serve para diagnóstico, ele serve para acompanhamento, que é justamente nesses casos. Fez um exame, descobri um tumor na parte intestinal, tu faz o CEA, que é para poder ver se depois do tratamento esse CEA tem que começar a baixar. Nesse caso é importante. Então o teu exame de sangue tem que ter esse CEA antígeno cárcino embriônico. Então, em resumo, não que não possam ser solicitados outros exames, mas em 95% dos casos, os exames que vão ser feitos para estadiamento é uma tomografia de abdômen total, um raio-x de tórax e um examezinho de sangue completo. Eventualmente, quando o tumor é localizado na parte do reto, eu prefiro, em vez da tomografia, uma ressonância magnética de pé ou viperino, porque na parte do reto é melhor a ressonância do que a tomografia. Depois disso, vai ser ter proposto um tratamento. Se o tumor ou câncer for da parte baixa do intestino no reto, o reto tem o reto superior, reto médio e reto inferior. Quanto mais inferior, eu digo, mais próximo do ânus. Geralmente, os tratamentos iniciais agora, nós chamamos de neoadjuvância. Câncer no reto, você faz a radioterapia e quimioterapia antes de pensar na cirurgia. Você vai fazer a radioquimioterapia depois de mais ou menos seis a oito semanas, os últimos estudos estão sugerindo oito semanas, vai ser avaliado. Para que serve isso aí? Para tentar diminuir o tumor, facilitar a cirurgia, para a cirurgia ser mais curativa e, em outros casos, quando o câncer derrete é muito baixo, muito próximo do ânus. Às vezes, essa radioquimioterapia consegue diminuir o tamanho para poder deixar um espacinho para poder fazer uma emenda, uma anastomose. Porque os tumores de câncer muito baixos, se não ficar muito espaço para poder fazer essa emenda, a pessoa terá que operar e terá que ficar com uma colostomia, que é uma bolsinha, para o resto da vida. Então, essa neoadjuvância, esse tratamento, além de melhorar o aspecto para a cirurgia, além de melhorar a sobrevida do paciente, além da cirurgia ser uma cirurgia mais curativa, vamos dizer assim, também, em muitos casos, auxilia para tentar fazer essa anastomose e não precisar ficar com a colostomia, que é uma bolsinha que muitas pessoas falam, que é o desvio do intestino pela barriga, saindo fezes pela barriga. Depois que você fez a radioquimioterapia, vai ser avaliado. Existem alguns estudos, até inclusive esses estudos encabeçados pela doutora Angelita Gama, ali da USP, que tem alguns pacientes que fazem a radioquimioterapia e desaparecem completamente. Às vezes dá para você manter um acompanhamento, até os trabalhos, watch and wait, espere e olhe, espere e aguarde. Só que para isso aí, sem programar a cirurgia, tem que estar muito próximo e acompanhando com o teu especialista e com o teu oncologista, porque o tratamento ainda padrão é diminuir a lesão, vai lá e você opera. Ela opera o reto, tira a lesão do reto e faz uma emenda, uma anastomose do intestino mais alto, que é do sigmoide, e desce e emenda com o reto, ok? Quando é muito baixo, que não tem como fazer essa anastomose, essa emenda, aí terá que ficar com uma colostomia para toda a vida. Se o tumor de intestino for mais alto, for do reto superior, sigmoide, de colo descendente, transverso, do lado direito, aí facilita um pouco a parte cirúrgica, porque você pode tirar o segmento doente e fazer uma emenda, uma anastomose, que hoje em dia é feita com grampeadores, com estréplicas, que facilitou muito mais, não precisa mais ser manualmente, e é muito mais rápido de ser feito, e isso aí facilita com que o tempo cirúrgico não demore muito. Segundo, se o tumor é do sigmoide para cima, transição sigmoide retal para cima, não se faz essa neoadjuvança, que é a rádio e a quimioterapia, que isso é só para tumor derreto. Quando é da transição sigmoide retal para cima, a sugestão é, você opera, tira, e depois faz a quimioterapia, né? Porque, na verdade, a quimioterapia atualmente tem sido feita para a imensa maioria dos tumores de colo feitos. Raramente, quando o tumor é muito localizado, que você tem certeza que não tem invasão da gordura do intestino, não tem invasão de todas as paredes intestinais, não tem invasão da parte de linfonose, que você vai só tirar e não fazer mais nada. Não é feito radioterapia para lesões quando é do colo mais alto. A radioterapia é feita só lá para o reto. Então, tumores do intestino do colo, tirou e faz a quimioterapia após. Mas, obviamente, o teu oncologista vai te orientar contra as sessões, quando os casos em sessão da REC não precisa fazer a quimioterapia, que é só tirar e ficar curado, que existe sim. E existe, pessoal, infelizmente, os casos que já tem metástases em fígado, metástases em pulmão, eventualmente metástases em cérebro, tem metástases espalhadas por todo o abdômen. Nesses casos, muitas vezes, o que é feito? Apenas a quimioterapia. Tem quimioterápicos muito modernos, hoje em dia, que os oncologistas estão utilizando para diminuir o efeito colateral e manter uma sobrevida maior. E, às vezes, apenas uma colostomia, que é um desvio do intestino. Você tem tumores muito avançados que não tem como você fazer a ressecção. Então, primeiro de tudo, nada de desespero. Os tumores, hoje em dia, são muito rotinizados, tem como ficar curado se você tratar logo. Por isso que eu recomendo, faça sua videocolonoscopia a partir dos 45 anos. Quem tem na família alguém com câncer de intestino começar mais precocemente, a partir dos 40 anos, para nós já irmos retirando os pólipos e evitar o temido câncer de intestino. Se você disser, Dr. Fernando Lemos, não entendi nada do que foi falado no vídeo. Você não precisa entender. Você vai no seu médico que ele vai lhe orientar. O que eu quero lhe dizer aqui é mais para você não ficar desesperado, que tem o que ser feito. E vai ter especialistas para te ajudar, para entrar nessa briga contigo, para tentar você vencer o tumor e o câncer. Ok? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, por favor. Vamos ajudar muitas pessoas e direcioná-las para o que tem que ser feito. Ok? E até um próximo vídeo.